Oi, boa tarde pessoal, boa tarde Cristian, Cristian Souza da Construtora Rossi, estou aqui hoje saindo nessa sexta-feira igual eu prometi, linda pôr do sol, estou na Avenida dos Bandeirantes, logo depois da Câmara Municipal, o posto Sarinha, o Bessarinha, estou aqui na Esbote, no depósito, e agora eu vou descer com vocês no Jardim Palmeiras, para mostrar como que funciona, como que vai lá, que maravilhoso bairro pronto, entendeu? Então eu estou aqui agora, descendo, vou colocar o celular aqui, depositar o celular aqui, e vou indo, qualquer coisa eu desligo, mas como eu não coloquei o celular em algum lugar, oiê, tá? Então eu estou aqui mostrando o caminho, tá? Então Avenida dos Bandeirantes, todo mundo sabe, tá aqui, muito facinho, depois vem o Bosque, né? Que é um bairro tão maravilhoso, muito bom. Então, olha, eu vou por essa direção do Gol de Ouro, para ficar a Avenida, que é duas mãos, muitas casas boas estão fazendo aqui, né? Você entendeu? Então eu vou por alguns minutos, ó, não, eu vou deixar para ir para o Gol de Ouro mesmo, todo lugar sai, mas porque o Gol de Ouro é uma referência também, né? Tanto salão construindo, cidade ficando boa, graças a Deus as pessoas acreditam no nosso Ouroeste, isso é muito bom. Então aqui está o Gol de Ouro, como eu falei, né?